Yeah, ok Juro lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que foi e não Pessoa, porra, foi sofrido, projito é legal Juro lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que foi e não Pessoa, porra, foi sofrido, projito é legal Parece que até você não vim, né Mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé Reiters tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou estudante Pessoa mais do que seu diamante Pessoa no trap igual ele Pessoa, vela, diz que ele cante Hoje é um espante Linha de soco no fogo Se eu passar te virar um sangue Faço de tudo pela minha casa Pessoa, porra, hoje Fala que você é algante Mas se você lembra que era antes Eu não tocava no alto-falante Juro lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um jeito Já foi sofrido, projito é legal